Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, o canal vem crescendo muito graças a vocês, falta pouco para a gente chegar a 12.700 inscritos porque vocês acreditaram no canal. Seja membro por R$ 1,99 ao mês, live compartilhada, menções em vídeo, grupo no WhatsApp, um vídeo exclusivo, repleto do glorioso para você não perder nada do seu time de coração. Vamos ouvir, Matheus Babi fechado com o Botafogo, claro, falta assinar, mas está fechado, 100%, ele já está palavrado, vai fazer o exame médico e vai assinar o contrato. Caso não tiver nenhuma mudança drástica, como disse o Monte Negro na sua entrevista para a Rádio Botafogo, não vai se mudar e Matheus Babi será jogador do Botafogo. E quem é o Matheus Babi? Realmente esse cara joga bola, é um bom jogador, vai oferecer, o Botafogo vai precisar ir ao mercado para contratar um novo jogador. O que você acha, Diego? Olha, eu fui ver o número do Matheus Babi, ele subiu no Macaé, foi o time dele de origem, depois ele foi emprestado para o América, fez gols no América e depois voltou para o Macaé nesse ano e fez cinco gols no Campeonato Carioca, um foi até no Botafogo, vale a aposta, eu acho muito difícil, cara, eu olho para o Campeonato Brasileiro, eu olho para a Copa do Brasil e vejo competições muito pesadas, muito complicadas de um jogador novo jogar, eu espero que ele pegue a camisa e não sinta a responsabilidade. Me parece que o Botafogo não vai atrás de um centroavante, o Montenegro disse que a prioridade já está até praticamente acertada um lateral e um zagueiro, que não é de impactar, não é um grande nome, mas está acertado verbalmente como está acertado com o Matheus Babi. E o Botafogo vai apostar no Rafael Navarro, Rafael Navarro, Matheus Babi e Pedro Raul. É complicado, porque o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, são campeonatos duros, que precisam de jogadores cascudos ou jogadores que realmente sintam e não tremem. Então é isso, o Matheus Babi é um jovem, pode estar certo, tem potencial, chuta bem fora da área, vamos ter que aguardar. Torço muito para dar certo, eu acho que o Botafogo tem que apostar em jovens valores, mas esse ano é um ano atípico, um ano de pandemia, de coronavírus, então a gente precisa ver como que vai ter a continuidade dos campeonatos e como que vai ser jogar sem torcida, mas é uma aposta, vem por um valor baixo de mercado e eu espero que dê certo, eu espero que realmente venha, joga, faça gols e seja vendido com milhões de dinheiro para o Botafogo também entrar ou então fique aqui para a gente ganhar títulos juntos na Botafogo S.A. E é essa a minha torcida, vamos aguardar, mas Matheus Babi é jogador do Botafogo no ano de 2020, vai se apresentar pós pandemia e vai fazer o exame médico e vai ser anunciado. Valeu galera, se inscreve no canal, é importante o crescimento, muito obrigado pela audiência, vocês são demais, cada vez está crescendo mais e mais porque vocês compraram a ideia do canal. Qualquer novidade do fogão, independente da hora, a gente volta. Um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo. Valeu!